Olá, seja bem-vindo a nossa terceira unidade. Nesta unidade, o nosso tema de estudo será planejamento e avaliação em matemática. Nesta unidade, teremos a oportunidade de refletir a partir das ideias do grande educador Paulo Freire que educação queremos de fato. Que mudanças são necessárias para construirmos a educação que sonhamos? Em seguida, vamos mergulhar no estudo das diretrizes curriculares estaduais de matemática. Como o próprio nome diz, as diretrizes apresentam a estrutura, a organização do ensino da matemática. Portanto, vamos poder refletir sobre quem é o sujeito da educação básica, os fundamentos teóricos, históricos e metodológicos da disciplina de matemática, as dimensões do conhecimento, avaliação e planejamento da e na disciplina de matemática. Ou seja, vamos discutir sobre vários conceitos essenciais para a organização do trabalho docente desde a dimensão histórica da disciplina, como os conteúdos de matemática são estruturados. Ou seja, vamos discutir sobre os vários conceitos essenciais para a organização do trabalho docente, desde a dimensão histórica da disciplina, como os conteúdos de matemática são estruturados por série, ano, como fazer um planejamento, quais as metodologias para o ensino da matemática, os conceitos de avaliação da aprendizagem essenciais para o trabalho docente. Vocês terão a oportunidade de conhecer e refletir ainda sobre avaliação em larga escala e o papel do currículo na educação e na formação dos nossos jovens. Para fechar essa unidade, vamos refletir ainda sobre como a matemática vinha sendo organizada nos nossos currículos e como ela se apresenta organizada na nossa nova base curricular comum, a BNCC. Ao chegar ao final desta unidade, esperamos que você compreenda como a disciplina de matemática está organizada hoje nos documentos oficiais, qual é o papel da avaliação e do currículo para o processo de ensino e aprendizagem da matemática, o que são avaliações em larga escala e o que é ser letrado matematicamente. Além dos textos que escolhemos para você nesta unidade, também indicamos alguns vídeos que lhe ajudarão a construir alguns saberes sobre planejamento, avaliação e matemática. Desejamos a todos bons estudos! Desejamos a todos bons estudos! Desejamos a todos bons estudos! Desejamos a todos bons estudos!